A sua chance de ganhar esse incrível carrão é agora! Neste domingo, no São Paulo da Sorte, tem esse lindo Jeep Commander e muito dinheiro pra você! É isso mesmo, Marcelo Batista! Só no quarto prêmio tem um imponente Jeep Commander! 10 mil reais do terceiro ao primeiro prêmio e mais 30 giros! Tudo isso com dupla chance por apenas 5 reais! Comprando esse título, você pode contribuir com o Town Found Brasil! Venha pagar de bacana! Com o São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! 10 mil reais do terceiro ao primeiro prêmio!